Cola pra cá! Sabuó! Uoooooo! Mas eu não sou a viola nunca nessa vida! Então cola pra cá! Que lua! Uoooooo! Ih, parceria ou arrastar? Que que você vai dar? Não, arrasta! Arrastou! Pá, hein, parceria! Ganhei, faz! Uou! 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 E aqui a vida é mó da hora, é só você desenrolar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não há de reclamar que começa a acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Mata ele, caralho! Uou! Uou! Que caralho! Que caralho! Poupou! Que lua! Pra ser amassado Que chegar aqui e mandar improvisado Ele manda um verso Achar que tá bonito Parceiro, só se você rimasse igual puxa grito Você tá entendendo, meu parceiro? O verso é insano Eu começo os ataques Sua mente vai travando Essa é a verdade Parceiro, a rima é embrija Você tá com o relógio Hora de ir para a parada inglesa Pega o seu metrô e vai embora E se não o relógio você chora Tá vendo, meu parceiro? Por isso que você decora Pode passar, rima um pouco Eu que bebo e tu que fica louco Tá entendendo? Vou dizendo que é ligeiro Te mato mesmo assim Tô correndo contra o ponteiro Tá entendendo? Parceiro, eu já disse que meu verso é maneiro Você apanha muito mais que meu pandeiro Tá ligado, né? Tá só analisa Nós é daqueles moleque que veste a camisa Pra mim ele foi burro Não foi o parceiro Ou seja, você gasta o dinheiro Que lua que curte a brisa Trouxe, tá ligado? Bagulho é foda Eu vou chegando no versado Que é o pé embolado Eu puxo o grito Demorou então me noja Você tem que ver como é que eu puxo o cliente pra loja Entendeu? Só pra você ver que o moleque é R25 de macho Tipo a Marins Fernandes Mas tá ligado, né? Truta que eu tô nos andame Não sou puxador Mas luto igual vandame Eu sou pichador Eu escalo sem andame Tá vendo? Aí Vai pegar pesado Barulho pra essa batalha Vai por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas do Sabuô Barulho pra quem gostou das rimas do Quilua Barulho 0 quilo no primeiro round Alguma coisa tá perdida? Não sei Porque tudo o que vai Volta Ok Vai puxar então hein É de no? É de no? Vai puxar? De que? Não puxar o que é Puxar a galera pro Rol Ah Bom 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 Oi quem tem fã? Vai matar E quem não tem, vai morrer Mas quem tem flu, vai matar E quem não tem, vai morrer Estão vendo o gol, gol, gol Tem caralho, tem caralho, tem caralho Tem caralho, tem caralho, vou, vou, vou Faz uma cota que o meu domingo não é animado Que o Liminha encostou para a taça E tá mandando a rima mais embriagado Mas não dá nada, não é humano, sabe o gol E que se foda porque cê é mais chato Do que o próprio bate-papo da UOL Vai tomar no meio do Kumongol Você é mais chato do quem joga LOL Nada contra quem joga LOL Eu sou igual meme, só faço LOL Tá reclamando, cê tá jogando Logo um LOL escondido no quarto Vai tomar no meio do seu cu Eu faço rima na praça e já fico farto Por isso mesmo que eu causo um infarto Porque com o demo eu não tenho pacto Tá segurando assim porque tá prevendo o futuro Chico Chaveira arrombado Na moral, meu domingo não foi legal Cê tá entendendo que minha rima é muito rara Cê levou um pau e levou torta na cara Cê tá entendendo? Essa é a verdade, cê rima é ficar devendo Ou a meu parceiro, cê levou torta na cara É o Santos Portioli e tem a ver com o ano de setembro Cê tá entendendo? É por isso que eu vou dizendo Podem pau, verso em prol Aqui é a ADC, ultimado, pode parar no quarto Eu tô jogando LOL A meu parceiro, o verso surpreende É mentira, eu não jogo LOL Jogo de louco, aqui é só mobile ou legendes Fãs! Vau! Vão! Vou! 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 Fãs impressionantes, família! Venceram, 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 venceram Venceram, venceram, venceram Venceram, venceram, venceram Venceram, 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 venceram Mas eu sou nerd, então não se surpreenda! Antes cê fazia bullying, hoje cê faz minha agenda! O vez é cruel, já que é jogo, cê tomou no rabo, Otel! Menor agora que esse é a prisão, isso é o que ele fala na rima Cinco anos eu tomava cantinho no vale, né? Cê tá ligado, né mano, que agora eu te peguei na curva Era cantinho no vale, pedia pra tia da merenda e falava que é suco de uva Era suco de uva, tá entendendo aqui no desenrole? Esse cara nunca pagou a minha garrafa, mas chegava pra pedir um gole! E Nergúmino, eu mando na rima leiga, cê fala lá do recreio Mas não lembra quando eu te arrumei uns pouco manteiga! Que imóvel, tá ligado, né mano? Por isso mesmo que agora o novo xingamento eu sigo propagando Cê tá falando dessa cita toda, mas eu quero um meme que se foda! Sua rima foi mal pra caralho, por isso que eu não respondi essa porra! Passei ver o verso no acessão, no recreio deu pouco manteiga Te matei com barriga vazia que eu te dei meu pão! Tá entendendo? Essa é a verdade, meu parceiro aqui no free Cê falou Cacildes do Era Mussum, te mandei pro céu! Lá tem pão Didi! Olha a rima em cancara! Mas quando vê um mendigo pedindo moeda com a pina mão do cara! Isso que é foda, tá ligado mano? Por isso que é foda esse tralha! Quem é daqueles que finge que é de doação, mas é que os não falem isso pra ganhar batalha! Barulho pro terceiro rolder! Pura ordem de rima! Barulho pra quem gostou das rimas do Sabuó! Barulho pra quem gostou das rimas do Quilua! Muito barulho pro Quilua aí geral!